Olá meus amigos, tudo bem? Tudo certo? Estou começando mais um conteúdo do dia inteiro, mais um conteúdo do Colorado aqui no nosso Central Granal e aqui nesse vídeo vamos repercutir um pouco de como foi o dia agitado do Internacional, dia de anúncio de treinador, anúncio e também apresentação de jogador, treino do Colorado no CT Parque Gigante, também teve jogador e aí é liberado no BID, podendo já fazer sua estreia diante do Bragantino no próximo fim de semana. Antes de a gente fazer esse diário do Internacional aqui nesse vídeo, eu quero que tu te pedisse para tu te inscrever no canal, ativar o sino de notificação e deixar o teu like para tu não estar perdendo nenhum conteúdo, tá certo? Vamos começar falando sobre o Eduardo Cotete, técnico argentino que veio fazer a sua segunda passagem no Internacional e ele foi anunciado de forma oficial nas redes sociais no Internacional nesta última quarta-feira. Ele que vai ficar até o final desta temporada no Colorado. Informação do Lucas Colar, repórter Lucas Colar, muito bem informado de Internacional, o crédito dessa informação que eu vou trazer aqui é dele, que o Internacional vai ter um gasto em torno de 600 mil reais mensais com o técnico argentino, Eduardo Cotete, com toda a sua comissão técnica, mais ou menos o mesmo valor que o Internacional teve lá na sua primeira passagem do técnico argentino em 2020. Então, o Colorado vai gastar mensalmente com o Eduardo Cotete e com toda a sua comissão técnica algo de em torno de 600 mil reais e não Flávio de Oliveira não sairá do Internacional, pelo menos não momentaneamente e vai continuar como preparador físico do Internacional, mesmo que o Eduardo Cotete tenha trago aí sua preparação física e também o auxiliar de preparação física, tá certo? O Internacional aqui, além de o Eduardo Cotete, né, que chegou no aeroporto salgado, foi em torno de oito e meia, oito horas, oito e meia da noite, foi recepcionado pela torcida, teve festa da torcida para a sua chegada, teve fotos aí que teve aí imagens com o presidente Alexandre Barcelos e também com o gerente esportivo, gerente de futebol, o Magrão. O presidente Alexandre Barcelos, né, e o Eduardo Cotete já tinha uma boa relação de muito tempo, desde que o presidente Alexandre Barcelos era vice-presidente do futebol do Internacional, já tinha uma boa relação, então isso aí foi uma das credenciais que deu uma facilitada para o Eduardo Cotete voltar a treinar o Internacional pela segunda vez, tá certo? Amanhã, quinta-feira, ele vai fazer treino, o Internacional vai comandar seu primeiro treino a partir das três e meia da tarde no CTE Parque Gigante, logo após o treino ele comandar o seu primeiro treinamento, vai ser apresentado de forma oficial ali na sala de imprensa do Internacional para se apresentar aí também para responder a pergunta dos repórteres, tá certo? O que que tu achou da contratação de Eduardo Cotete? Deixa os comentários aqui embaixo, tu queria, tu não queria? Eu gosto de estilo de jogo intenso dos times do Eduardo Cotete, falando em time intenso, um jogador muito intenso foi também anunciado e apresentado no Internacional, tô falando do volante Bruno Henrique, jogador aí que estava no alt-hat da Arábia Saudita e assinou com o Colorado por aí duas temporadas e meia, ele que vinha para ser camisa oito no Internacional, camisa oito que estava a vaga desde a saída do Edenilson que foi lá para o Atlético Mineiro e o Internacional reforçando o meio campo colorado, tinha aí, tem né, o Arangues que também assim como o Bruno Henrique é volante e logo aí na sua apresentação que foi no finalzinho da manhã dessa última quarta-feira, o Bruno Henrique falou um pouco sobre a sua trajetória, sobre o seu jeito de jogar, enfim, falou sobre o Mano Menezes, falou sobre o Eduardo Cotete, ele falou que é um volante, né, de segunda função de meio campo, mas que jogou por outras vezes na primeira função e disse que vai estar preparado para onde o treinador quiser colocar ali, que ele vai se adaptar o mais rápido possível para poder ajudar no grupo, se diz muito feliz com a sua chegada ao Internacional, agradeceu o empenho que o Internacional e a direção teve para contratá-lo e diz estar preparado para mais esse desafio, falou sobre o técnico Mano Menezes, sobre a saída, ele disse ali na entrevista coletiva que o técnico faz parte ali para dar o aval da contratação, claro que o técnico não contrata o jogador sozinho, ele faz parte e dá o aval também da contratação, que já tinha trabalho com o Mano Menezes em outras duas oportunidades, que é um técnico vencedor, que elogiou bastante o técnico Mano Menezes, mas diz respeitar Eduardo Cotete, que é o novo técnico do Internacional, que sabe como é que funciona um pouco dos times do Eduardo Cotete, que é um time intenso e que ele vai fazer de tudo para se adaptar o mais rápido possível às pedidas do treinador, falou também que conhece aí alguns jogadores, de ter jogado contra, enfim, aquela coisa toda e o Bruno Henrique já treinou na manhã desta quarta-feira, logo depois de ser anunciado, treinou um pouco aí no CT Parque Gigante e logo depois foi apresentado ali na sala de imprensa do Internacional, falou na disputa saída de posição com o Charles Arangues, Arangues também já fez as duas funções de meio campo, ele faz ali mais ou menos o corredor que o Bruno Henrique faz, diz que vai ser uma disputa saída, que é normal num grupo com um grupo e um time do tamanho do Internacional ter esse tipo de jogadores de alto nível e também de grande disputa dentro do elenco por titularidade, mas de estar à disposição para ajudar o Internacional e o grupo de jogadores no que for possível, diz que conhece o calendário brasileiro, que sabe a diferença do campeonato também, do calendário que um dia ele estava disputando, que era o campeonato saudita para o campeonato e também do elenco e também do calendário brasileiro, mas diz que quer se adaptar e vai trabalhar para se adaptar o mais rápido possível para estar à disposição do Eduardo Cundê, diz que vai ser muito difícil estar à disposição do jogo contra o Bragantino no próximo fim de semana, tem função de estar alguns dias aí sem jogar, sem treinar enfim, mas provavelmente lá no próximo fim de semana, no próximo sábado contra o Cuiabá ele deve fazer alguns minutos aí dentro de campo até para estar em bom ritmo um bom ritmo de jogo para fazer o jogo e estar à disposição contra o River Plate no dia 1º pelo jogo de ida das oitavas e finais da Copa Libertadores da América e falando em Copa Libertadores da América, falando em competição, o Internacional treinou na manhã desta quarta-feira e teve novidades né, o chileno Charles Aranques que no jogo contra o Palmeiras sentiu aí dores no quadril, foi substituído no intervalo e o Gabriel Mercado também com dores na coxa, não foi constatado nenhuma lesão em exames de imagem feito pelo Colorado, eles ficaram na academia nesta quarta-feira e devem voltar ao treinamento durante esta semana para estar à disposição no jogo contra o Bragantino no domingo no estádio na Via Bichadinha pela sexta rodada do Brasileirão outro jogador que foi liberado foi o Voletejone né, não jogou contra o Fluminense, não jogou contra o Palmeiras por uma gastroterite e foi liberada pelo Demi Colorado e vai estar à disposição no jogo contra o Bragantino também, então o técnico Eduardo Cudê ganhando três reforços aí para o jogo contra o time paulista o Bragantino no próximo fim de semana quem deve ser de sol que ainda é Maurício e o Pedro Henrique, ambos ainda se recuperando de lesão o Interção deve ter uma segurada nesses jogadores até pelo jogo contra o River Plate jogo importantíssimo pela Libertadores no dia 1º de agosto, tá certo? outro jogador que deve, como eu falei, estar no jogo à disposição contra o Cueba no próximo fim de semana, no próximo sábado, é o Bruno Henrique que não deve fazer seu jogo de estreia contra o Bragantino, ele que vai ser camisa 8 teve jogador do PID né, quem é esse jogador? agora ele mesmo, Sérgio Rocher, goleiro de 30 anos uruguai finalmente saiu no BID e pode fazer a sua estreia contra o Bragantino no Nabea Bixegi, esperar aqui para ver o que Eduardo Cudê vai fazer em relação a esse atleta se vai manter o goleiro Dio como titular ou se vai já de cara colocar Sérgio Rocher como um novo goleiro titular do Colorado deixa os teus comentários aqui embaixo, o que tu acha, o que tu espera e qual é o teu desejo deixa eu te inscrever no canal, ativa o sino de notificação e deixa o teu like eu sou o repórter Matheus Fernando, até o próximo conteúdo de Inter tchau Tchau